Olá, queridos! Tudo bem? Ótima tarde para todos vocês. Bom, mais notícias, hein? Já estourou a bomba do Cam Newton hoje de manhã que ninguém esperava. E agora trago notícias de Miami. O Barry Jackson, que é um insider que cobre o Miami Dolphins já há algum tempo, tweetou agora há pouco, eu vou colocar aqui na descrição o tweet dele, que o Durval Queiroz Neto, ele chama o duzão de Neto, que o americano acho que não deve saber que Neto é sobrenome, mas enfim, que não é sobrenome, né? Foi cortado do Miami Dolphins, está elegível para o Practice Squad e elegível caso algum outro time queira assinar com ele, mas não estará no elenco de 53 jogadores dos Dolphins, mais uma intertemporada que ele teve aí. E, gente, eu vou ser muito sincero, eu via uma possibilidade dele estar nesse elenco de 53, mas ia ser uma missão difícil, porque vamos lembrar do contexto, o que ele já fez até agora é muita coisa, é muita coisa. Há 15 anos, eu lembro, porque eu jogava flag aqui no Ibirapuera, em São Paulo, a gente não tinha praticamente nenhum time com equipamentos aqui no Brasil, capacete, shoulder pad e todo o resto. Então, ter um brasileiro saindo aqui em um espaço tão curto de tempo era algo que eu não imaginava que fosse acontecer, e ter uma oportunidade, uma chance. E todo mundo viu que ele se dedicou e que fez um trabalho muito duro durante todos esses anos. Mas era uma missão difícil, porque ao contrário do Cairo Santos, ou mesmo do Michael Bonani, entre outros, do Tony de Renzo, é uma história que eu vou contar um dia aqui no canal, um cara que eu descobri por acaso no Acervo da Folha, foi o primeiro brasileiro a jogar numa pré-temporada da NFL, foi kicker em Oklahoma, um dia eu falo sobre essa história, é bem legal. Mas ao contrário desses, o Duzão não jogou no College Football. Ele começou a sua carreira aqui no Brasil. Então, existia esse elemento de representatividade muito importante para vários atletas que sonham aqui no Brasil de ter uma chance, de ter uma oportunidade nos Estados Unidos. Atletas que doam seu tempo, que muitas vezes não recebem salário para jogar, que abdicam de passar tempo com namorada, com amigos, ir em balada e etc. para jogar no final de semana. Então, em termos de representatividade, era muito importante essa participação do Duzão lá no Training Camp e na pré-temporada nos Dolphins. O que pode ter pego em relação a isso são alguns elementos. Eu vou tentar tratar aqui da maneira mais objetiva possível esse assunto, porque às vezes é difícil separar um pouco, e eu digo que é difícil, porque para mim é difícil, porque tive alguns poucos contatos com o Duzão, mas foi muito simpático comigo, foi muita gente boa em duas ocasiões. Numa quando o Kenyan Drake veio aqui no Brasil, e outra numa audiência pública que rolou em Brasília para falar do futebol americano nacional na Câmara dos Deputados. Estava com um bigode fantástico, inclusive, tendo no Instagram essa foto. E foi muita gente boa comigo, mas eu preciso, até acho que em respeito a ele, tratá-lo como outro atleta da NFL. Eu acho que ele merece esse respeito, essa questão. E preciso dizer que seria difícil por conta da idade dele, ele tem uma idade mais avançada, está beirando os 30 anos, então ter um primeiro contrato para jogar no elenco de 53 seria difícil por esse aspecto. A questão técnica também, a gente sabe que ele tem um atletismo muito acima da média, e era absurdamente acima da média aqui no Brasil, ele jogava na linha defensiva, vale lembrar. Esse outro ponto também é de ter feito a transição de linha defensiva para linha ofensiva. E seria difícil também por conta da versatilidade. O Miami tem outros jogadores ali naquela segunda, terceira unidade que podem jogar em outras posições. O Duzan, essencialmente, é guard nesse momento. Então, é isso. Ele tem como assinar contra o time, caso haja interesse de outra equipe. Agora tem tape dele jogando, tem duas partidas, que é pouco espaço amostral, mas tem duas partidas. E vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Se ele estará no Proacta Squad dos Dolphins, o que acaba virando. Eu não tinha falado, e para terminar o vídeo... Curto, por que você não falou disso ainda? Eu não tinha falado porque eu queria esperar para ver ele em campo na pré-temporada. Isso não tinha acontecido. Ele tinha enfrado por um snap a duas pré-temporadas em 2019, mas foi para o quarterback ajoelhar. Então, acabava não contando. Eu queria ver ele em campo. Ele foi melhor no jogo terrestre do que no jogo aéreo, o que mostra a questão da força física dele. Teve snaps no time de especialistas, mais ou menos 25% nesse último jogo dele. Não quer dizer que ele foi ruim nos bloqueios de passe. Fez um bom trabalho ali, utilizando da força, como eu falei, física que ele tem. Então, esses momentos é difícil a gente saber o que passa na cabeça do treinador, mas acredito que a idade, a questão da versatilidade de outros jogadores dessa linha podem ter pesado em relação ao do Zão. E eu sei também que é um tema delicado. Por isso que eu queria esperar para ver dois jogos, para tratar o assunto, porque a gente está falando de um brasileiro e, enfim, eu acho que eu vi exemplos em outros esportes, especialmente na Fórmula 1, que às vezes a análise ficava muito pachequista ou às vezes ficava muito pessimista. Eu acho que o Rubens Barrichello é um grande exemplo do que aconteceu. Então, eu queria, eu tinha para mim que eu queria ter uma análise mais objetiva possível em relação a isso, em respeito a ele, sobretudo, mas também a vocês que assistem o canal e a mim mesmo. Então, é uma pena que ele tenha sido cortado. Vamos ver quais são as cenas dos próximos capítulos. Para mais vídeos, inclusive esse vídeo que eu fiz ontem, assina o Curte Plus, está aqui embaixo o botão Join para você assinar e também tem na descrição do canal, aqui do vídeo. Beijo carinhoso, até a próxima.